Crianças, vida de dona de casa é muito difícil. Além de tudo, eu ainda tenho que jogar o lixo fora. Juquinha! Oi, Lica! O que é isso aí na tua mão, hein? Ah, é o pote, você não tá vendo? Eu sei, Juca, mas eu tô falando dentro do pote. Ah, você não sabe, né? Não, Juca, você ainda não me disse. Então, é uma coisa assim muito, muito perigosa. Hum, perigosa, Juca? Juca, isso é uma bomba? É, mais ou menos, sabe? Ah, então conta logo, que eu tô muito curiosa. Hum, você tá muito curiosa, é? Sim, Juca, tô morrendo de curiosidade. Ah, sim, sim, é morrendo, morrendo de curiosidade? Morrendo, Juca, morrendo! Então vai morrer, porque eu não vou contar. Ai, Juca, é um pouco. Ai, 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 ai. Eu tô lá atrás há um tempão e nada acontece. Ai, que brincadeira chata, Lica. Juca! Oi, Daniel. O que você tem na mão? Cinco dedos, ué. Eu sei, seu bobalhão. Ai, então fala logo pra mim, que eu tô curioso. Ah, você também tá muito curioso, né? Muito, muito, muito curioso. Morrendo também de curiosidade, é? Eu estou morrendo, morrendo de curiosidade, Juca. Então vai morrer, porque eu também não vou te contar. Que bobalhão. Ai, ai. Eu não sei pra que tanto está o galhaço. O pote tá vazio. E, cara, o que você fez, rapaz? Eu não fiz nada, rapaz. O pote tá vazio, rapaz. É? Mas sabia que eu tava criando uma porção de mosquito da dengue dentro desse pote? Aquele que transmite a chikungunya, zika vírus, febre amarela e dengue. Esse é mesmo. E agora ele vai sair por aí picando todo mundo. Ai, Juca, eu acho que o mosquito me mordeu. Ai, caramba, eu acho que ele me mordeu também. Ai, eu não sei, 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 não sei. Ai, eu não sei, 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 não sei Obrigado.